Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E espero que sim! Hoje eu vou desenhar com um material muito caro, muito difícil de encontrar, muito especial. Nada mais, nada menos do que uma linda e maravilhosa caneta azul dessas que todo mundo tem. Bom, gente, esse daqui é um material que eu acho que todos vocês já tiveram contato pelo menos uma vez na vida, ou já viram uma, né? Não tem nenhum mistério. Eu nunca fiz um vídeo desenhando apenas com uma caneta dessa, né? Desde o rascunho até a finalização e tudo mais. Então eu tô aqui hoje com uma folha normal, não é uma folha especial nem nada disso. É bem simples e uma caneta normal, né? Na verdade, a minha ela é menos que normal, gente, porque olha só, geralmente a caneta ela é daquela marca Beak, né? Só que a minha nem marca tem, gente, porque a minha é da loja de um dólar e tipo foi um dólar vinte. Então, vinte canetas. Então, gente, mais barato impossível, né? O que você vai desenhar, Renata? Vai fazer o quê, minha filha? Ah, gente, eu não vou usar borracha nem nada disso, nem coisa pra pintar, vai ser só ela mesmo, tá? Eu vou fazer ninguém mais, ninguém menos do que ela, a maravilhosa, a unânime, que eu sei que vocês gostam. Coraline! Eu comprei essa bonequinha aqui, pessoal, esses dias atrás e aí eu mostrei ela no Instagram. Se vocês quiserem me seguir, eu tenho duas contas, ó, vai estar aqui. Por favor, amor, coloque aqui. E depois que eu abri ela, gente, eu falei, meu, eu devia ter aberto ela no canal, né? Porque vocês gostam de ver unboxing desses brinquedos diferentes e tudo, mas... E no fim eu não abri, foi mal, pessoal, mas o próximo eu vou abrir aqui, tá? Essa Coraline, ela foi feita, assim, o vídeo não é sobre isso, mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Ela foi feita no mesmo estúdio que desenvolveu o filme, que é o Laika. Ou seja, gente, ela é totalmente poseable. Sabe o que que é isso? Poseable. Poseável. Tipo, você pode colocar ela com as perninhas assim, ó, cruzada. Ela é toda articuladinha, você pode trocar a mão, o rosto dela sai, só que precisa, tipo, de uma... Um metalzinho fino pra enfiar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá vendo aqui? Pra enfiar nessa parte e tirar. Ela mexe os olhos também, só que aí você tem que abrir o rosto. Ela é toda poseável, né? É um negócio, assim, bem delicado, que é pra imitar do filme, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o filme, ele é todo feito em stop motion, que são aquelas fotos, tipo, parando, assim. Faz com bonequinho. O Diogo, ele já fez um vídeo explicando sobre stop motion e ensinando a fazer também, caso vocês tenham interesse. Dá um pulo no canal do meu marido. Então, dito isso, apresentei pra vocês aqui a minha nova boneca, né? Que agora ela faz parte da minha coleção. Vamos ao desenho! Deixa eu colocar ela aqui, coitada. E tinha outra cor aline, gente, que eu tô querendo comprar também. Era uma com outra roupa. E ela tinha outra expressão facial. Eu tô fazendo coleção de boneco de terror e de filmes, assim. Vocês querem que eu mostre pra vocês logo, logo? Quando a minha coleção estiver maior? Dá pra colocar o capuz nela. Eu sei que alguns vão querer saber. Dá pra pôr de boa. Não é porque eu não vou usar o lápis, gente, que eu não vou fazer um rascunho, tá? Eu vou fazer o rascunho bem de levinho por baixo, porque não tem o menor problema, sabe? Depois eu vou fazer o traçado mais forte nas partes que eu acho que tá certo, tá? Ó, por exemplo, esse olho eu achei que ficou maior do que esse. Então eu vou aumentando. Vai ficar com umas partes do sketch por baixo, mas até aí não tem problema nenhum. Tô me inspirando numa cena do filme, tá, gente? Bom, como vocês podem ver aqui, pessoal, eu já fiz o rosto dela aqui, né? O... Tá meio esquisito? Tá, vamos chamar o zoom. Porém, ainda tá só no rascunho, né? Eu vou melhorar ele todo ainda. A cor aline tem um cabelinho que parece uma esfirra amassada. Eu não sei explicar direito. Eu tô fazendo a cor aline do filme, né? Como eu falei pra vocês. Então pode ser que fique um pouco diferente, né? Porque também o meu estilo não é exatamente esse. Nossa, gente, essa caneta aqui que o Diogo comprou é muito pior que Bic. Meu, que caneta horrível, amor. Tá, mas tá dando pra desenhar, né? Eu já tive várias canetas Bic e, tipo, é muito melhor que essa aqui. Mas tudo bem. A cor aline, ela é uma garota bem orelhuda também, né, pessoal? Ela tem essa cabeça aqui que é meio chata em cima. Ó, vocês estão vendo que eu não tô usando borracha e nem lápis. Mas eu tô fazendo o traço de uma maneira bem solta. Eu vou desafiar vocês também a fazerem esse tipo de desafio, desenhando apenas com uma caneta, tá bom? E me marcarem lá no meu Instagram, arroba Renata Selly. Que aí eu vou repostar os que eu gostar mais ou os que eu achar mais criativos. Mas não vale usar lápis e nem nada do tipo, tá, pessoal? Tem que ser só a caneta mesmo. Ó, o rascunho tá praticamente pronto. Vou só fazer agora o pescocinho dela, que ela tem um senhor pescoço, né, gente? E a jaquetinha. Eu fiz só uma coisinha aqui bem, assim, chinfrinho, né, por enquanto. Ó, um rascunho bem soltinho. Aí tem a alcinha da bolsa dela aqui. E agora eu vou começar a detalhar. O rascunho tá feito. Depois que você tá feliz com o seu desenho com a caneta, você vai começar a finalizar ele. Aí você pode começar a colocar a caneta mais forte, tipo, aqui no olho. Eu achei que esse tamanho ficou legal. E aí tá faltando aqui a bolinha de dentro do olho dela. Que eu não tinha feito, na verdade, ainda o rascunho, né? E ela é escura, né? O olho dela é preto. Como a gente não tá usando uma caneta preta, sim, uma caneta azul. Eu vou pintar tudo de azul. Mais azul. Perfeito. Aí o nariz dela, tipo, ele tem um risquinho aqui, que ele é meio tortinho. Eu vou fazer esse risquinho, assim, e vou deixar ele leve mesmo. Mas a pontinha aqui, pra dar um sombreadinho, eu vou fazer algumas rachurinhas, assim, ó. Tá vendo? Só pra dar um tchan, um voluminho. E aí o olho dela é esse aqui. É importante você saber também, quando você tá fazendo o rascunho com a caneta, quando você for finalizar, qual é a linha certa que você vai usar, né? Na hora de você fazer forte. E aí ela tem algumas pintinhas no rosto, pela imagem que eu tô vendo aqui. Ela tem, tipo, dez pintinhas. Eu vou fazer meio aleatório aqui. Não vou fazer, tipo, os lugares certinhos. Fazer o lugar certo, sim, vai. Não custa. Agora a gente já sabe, todo mundo já sabe que a Ruraline tem dez pintas no rosto. Uhul! Esses dias eu assisti um filme dessa mesma produtora, que chama Missing Link. Vocês já viram, pessoal? É tipo um pé grande a história. O filme é legal, gente. É muito bonito. Mas, assim, como ele é um filme mais moderno, ele não parece que... Ele foi feito em stop motion também. Tem várias partes que eu até falei pro Diogo. Falei, amor, você tem certeza que isso é stop motion? Tá parecendo 3D, sabe, gente? De tão fluido que tava. Mas se a gente fosse reparar bem, bem, bem mesmo, você percebe que realmente tem umas partes que é de stop motion. Muito bem feito, gente. A história eu gostei, mas, assim, eu não gostei tanto quanto Coraline. Os personagens não são tão carismáticos, igual de Coraline, sabe? Mas é um filme legal, vale a pena ver. Com uma indicação minha aí pra vocês. Vejo um pessoal falando que sempre gosta de ver as minhas indicações de filme e tudo, mas... Tá vendo, pessoal? Pra fazer um desenho com uma caneta só, você tem que tá com a mão leve. Você não pode já ir tá, tacando ali a tinta onde você quer. Tá vendo? Eu fiz bem fraquinho e agora eu tô dando mais volume, aos poucos, ajeitando aqui a sobrancelinha dela. Fazendo tudo aos poucos, tá? Nada no desespero. Tipo, o cabelo aqui, vendo agora, eu achei que ele ficou muito caído. Que ela não tem esse cabelo todo caído aqui. Então, ó, eu arrumo aqui. E essa linha que ficou por baixo, eu largo ela aí, pessoal. Finjo que nem tô vendo essa linha. Deixa ela aí mesmo. E aí eu circulo só aquela que eu quero. No caso, é esta daqui, né? E se você não conseguir agora, tipo, não desanima, tá? Vai fazendo mais. Que nem eu falei pra vocês, o desafio é mais um incentivo pra vocês desenharem mais. Que é bem legal desenhar. E não desistam. Continuem fazendo. Óbvio que alguns vocês vão falar, ah, não ficou tão bom de cara e tal. Não ficou tão bom igual da Renata. Mas vocês têm que pôr na cabeça de vocês que eu desenho há bastante tempo já, né, gente? Aqui no canal, então, eu já tô desenhando todo dia. Então, eu tenho um pouco mais de prática, talvez. Mas isso não quer dizer que vocês nunca possam desenhar como eu. Ou até como um outro desenhista melhor do que eu. O importante é nunca desistir, tá? E pra aquelas pessoas que falam, ah, meu amigo disse que eu desenho mal e não sei o quê, blá, blá, blá. Não vara do seu amigo, tá? Continue fazendo o que você gosta. Não pare de fazer o que você gosta por conta dos outros. Continue fazendo. Que uma hora, se for o que você realmente quer, independente, né, se for desenho ou qualquer outra coisa, você vai conseguir uma excelência e vai melhorar cada vez mais. Mas tem que se dedicar, tá bom? E o que as pessoas te falarem que você é ruim ou isso ou aquilo, entra no ouvido e sai pelo outro. Melhor coisa, gente. Melhor coisa, tá? Eu tô vendo aqui na imagem que ela tem um outro voluminho aqui. Então eu vou dar uma pintadinha pra dar mais esse volume no narizinho dela. A Coraline, ela é uma personagem extremamente simpática, né, pessoal? Só de olhar pra ela assim, eu já falo, caramba, que personagem simpática. E aí ela tem aqui uns fiozinhos de cabelo. Esse eu já vou marcar forte, pessoal, porque eu tenho mais segurança. Tipo, se eu tivesse mais insegura assim, eu não marcaria, né? Eu marcaria mais fraco. Tipo, aqui, ó, aqui nessa curva eu tô meio insegura, daí eu venho, faço mais fraquinho. Cabelinho tá quase, quase, quase pronto. Agora eu vou começar a colocar um pouquinho de sombra aqui dentro da orelha dela. Vou fazer com a caneta mesmo, ó. Vou pintando bem de levinho. Essa caneta, ela é um material muito legal, gente. Principalmente a preta. Porque, tipo assim, ela não borra com água. Eu tô falando da bique, tá? Essa daqui minha, eu não sei. Mas eu sei que no Brasil tem bique pra tacar nos outros, né? Você pode fazer aquarela com ela, que ela não vai borrar. Você pode fazer contorno. Às vezes você não tem uma caneta, tipo essa daqui que eu costumo usar pra fazer lineart, ó. Que é um pouco mais clara. Você pode fazer lineart com ela, porque ela é ótima pra fazer lineart. Até hoje, às vezes, eu ainda uso. E é isso. Você não precisa de muito pra começar a desenhar, pessoal. Essa é a real. Você precisa de lápis e vontade. Agora eu vou começar a acrescentar os detalhes aqui da blusa da Coraline. Deixa eu subir um pouco o papel aqui. Tá meio pra baixo. Eu colei ele com a minha linda... O meu lindo durex do... Deixa eu chamar o azul. Do Toy Story. Eu amo esse durex, gente. Coisa mais fofa. Tá meio pro lado a folha, né? Que tá bom. Olha só, como que uma caneta só, pessoal, eu consigo vários tons, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir identificar. Eu consigo fazer um tom bem escuro aqui. E o Diogo chegou com hambúrguer. Por isso que fez esse barulho. Oi, amor. Olá. Conseguiu comprar os hambúrgueres? Então tá bom. Vou terminar logo aqui, então, pessoal, pra eu almoçar. Brincadeira. Agora não come o meu lanche, hein? Mas vocês estão vendo, pessoal? Aqui eu consegui um azul bem escurão. Bem escuro, escuro, escuro. E aqui pra baixo eu não sei se eu vou conseguir clarear, porque já tava meio riscado, né? Mas se eu fazer mais suave, eu consigo fazer com que esse azul seja bem mais claro do que o lá de cima. Ó, dá pra ver sim, pessoal. Aqui embaixo ficou bem mais claro do que em cima, tá vendo? Eu só coloquei menos força na caneta. Essa caneta é muito mágica! Ah, uau! Eu duvido que você sabia que você tinha um material desse na sua casa tão mágico assim. Pois é, pessoal. Nos menores frascos estão as melhores freguesas. Ai, ai. Aí o olho dela, ele é tipo um marronzinho, assim, não sei. Mas não tem marrom, né? Mas pra não deixar o olho dela totalmente branco, eu vou pintar bem de fraquinho, assim, ó. E vou deixar só um espacinho em branco aqui nesse canto, que vai ser o espacinho do brilho do olho dela, tá? Que eu tenho que tomar cuidado pra não fazer muito forte, porque senão mistura com a bolinha do olho. Pronto, acho que tá bom. Vou colocar também o batonzinho nela. O lábio dela eu achei que eu fiz muito grosso. Então eu vou pintar só no centro, assim, só um pouquinho, pra parecer mais fininho, ó. E aí já ficou bem melhor. O cinto também tem uma cor escura, então eu vou pintar ele, assim, de uma forma bem desleixada. Só pra gente conseguir identificar que é outra coisa, não é parte da jaqueta, sabe? Aí aqui no canto eu vou colocar algumas rachuras, que são só alguns risquinhos, pessoal, pra simular a sombra no rosto dela, sabe? Aqui na imagem que eu tô vendo, ela tem um sombreado desse lado do rosto. Só que eu não tô afim de fazer o sombreamento mesmo. Eu acho que a rachura vai ficar legal, porque o desenho, ele tá todo com o sketch por baixo e tal, então uma coisa meio riscadona, assim, também fica legal. Então eu só vou adicionar um pouquinho, assim, ó, de rachura desse lado. Posso colocar um pouquinho de rachurinha aqui, ó, dentro da orelha dela. Vou dar uma ajeitada na sobrancelha aqui, que tá meio despengolada. E eu nunca tinha percebido que a Coraline tem uma pinta aqui na cabeça, gente. Que loucura. Ela tem uma pinta na cabeça. Como assim, né, pessoal? E vou lá, gente. Não é uma obra de arte, né? Falaram, ó, meu Deus, que obra de arte, Renata. O engraçado é que você sempre vai querer acrescentar mais coisas. Que nem eu tô vendo a imagem aqui. Eu já tô, olha, eu poderia fazer esse aqui mais grosso, pra dar a entender que o cabelo tá por cima. Já deu um tchan a mais, tá vendo? Ali do outro lado também. Peraí, pessoal, não acabei não. Nada de voalá por enquanto. Ó, pronto. Agora sim, vai. Aquele foi um semi-voalá. Eu vou assinar o desenho aqui, porque esses dias eu tava lendo os comentários de vocês. E aí teve um comentário que me chamou a atenção, que o menino falou, Ai, Renata, que saudade de ver você assinando. Então, ó, tá assinado. Você que estava com saudade de ver assinando, está assinado. Eu nunca mais assinei nenhum desenho meu, né, gente? Sei lá, eu fico tão, ah, quero terminar o desenho pra vocês verem como ficou. Eu esqueço de assinar. Mas, geralmente, depois que eu termino o vídeo, eu assino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de participar desse desafio. É só me marcar lá no Instagram, tá bom? No arroba Renata Série. Não precisa usar a minha hashtag, porque a minha hashtag desenhando comigo foi invadida por um monte de desenho. Nada a ver com os bagulho que eu pedia pra vocês fazerem. Então, só me marca no Instagram mesmo, tá? Se quiser marcar no Instagram, ou no meu arroba, sei lá, enfim. Eu vou ver, tá, gente? Ó, mancha um pouco a sua mão. Tome cuidado. Ainda mais se você guardar ela assim. E é isso, pessoal. Deixa bastante like se você gosta desses vídeos assim mais simples. Que eu ensino uma coisinha ou outra. Ou que eu mostro pra vocês que dá pra desenhar com material simples. Comenta aí se vocês têm alguma sugestão, tá bom? E é isso, vou comer hambúrguer agora. Vejo vocês amanhã ou daqui a pouco. Se vocês clicarem em um dos vídeos aqui na lateral, eu posto vídeo todo dia aqui no YouTube. Vocês vão ter que aguentar eu todo dia aqui no YouTube, gente. Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. E até mais. Tchau!